Música Por favor, não deixe a boca na minha frente Respeita o luto do meu coração Caralho, ponte o sorriso pelo óleo É só de imaginar E nas preliminares do sofá Virando o olho no trono É melhor nem É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o meu sorriso pelo Tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Deixa eu te esquecer Mais um pouquinho Vai, meu Deus As embaixadoras, eu sou embaixadora Vamos, você não vai É que eu não tô querendo